Aleluia Os meus olhos já choraram por você E o peito transpassado por te amar Na minha fonte uma coroa foi cravada Tudo isso eu sofri por te amar Minhas mãos que querem afagar seu rosto Foram pregadas, penduradas por você E os meus pés que querem trilhar os teus caminhos com você Foram pregados lá na cruz sem merecer Sofri por te amar Sofri por te querer Morri pra te salvar E o que recebo de você Esta sua ingratidão só me fere outra vez Mesmo assim ainda espero por você Sofri por te amar Sofri por te querer Morri pra te salvar Minhas mãos que querem afagar seu rosto Foram pregadas, penduradas por você E os meus pés que querem trilhar E os meus pés que querem trilhar os teus caminhos com você Foram pregados lá na cruz sem merecer Sofri por te amar Sofri por te querer Morri pra te salvar E o que recebo de você Esta sua ingratidão Só me fere outra vez Só me fere outra vez Mesmo assim ainda espero por você Sofri por te amar Sofri por te querer Morri pra te salvar E o que recebo de você Esta sua ingratidão Só me fere outra vez Mesmo assim ainda espero por você Esta sua ingratidão Só me fere outra vez Esta sua ingratidão Só me fere outra vez Aleluia Glórias ao nome do Senhor Jesus Dezoito horas e trinta minutos Deus é tão grande Ele pode mudar Tua vida Deus é tão grande Ele pode cessar O teu sofrer Ele conhece você Intimamente Sabe o que você pensa E o que vai fazer Ele é o amigo Ele é o amigo mais certo Nas horas incertas Ele enxuga o teu pranto Quando você chora Ele está sempre presente Quando estás sozinho Ele é a vida Ele é a vida É verdade É o caminho Ele é a vida Ele é a realidade Dos teus lindos sonhos Ele é o Deus que te livra A imensa solidão Ele é uma fonte jorrando Neste teu deserto Ele é o amor que preenche Todo teu coração Ele é o amigo mais certo Nas horas incertas Ele enxuga o teu pranto Quando você chora Ele está sempre presente Ele está sempre presente Quando estás sozinho Ele é a vida É a verdade É o caminho Ele é o caminho Ele é o amigo mais certo Nas horas incertas Ele enxuga o teu pranto Quando você chora Ele está sempre presente Ele está sempre presente Quando estás sozinho Ele é a vida Ele é a vida Ele é a vida É o caminho Ele é o caminho Ele é o caminho O pastor presidente ao pastor Humberto Schmidt Vieira Nosso diretor de comunicação Pastor Paulo Roberto dos Santos Nosso coordenador O coordenador deste trabalho Do Ombro Amigo Restaurando Vidas É o irmão Paulo Tadeu Vargas Glórias a Deus Nós inclusive estivemos Neste final de semana Ali no Vale da Oração Com a tenda do Ombro Amigo Restaurando Vidas E foi algo maravilhoso Que Deus fez ali naquele lugar Então quero te convidar A ficar aqui conosco Nestes próximos minutos Ouvindo aí esta programação E participando junto conosco Enviando aí as suas dúvidas Enviando aí perguntas Caso você queira enviar Para um número privado Pode enviar aqui para nós Para o estúdio Pode enviar Pode enviar para o meu contato também Quem já tem o meu contato Quem não tem Pode solicitar aqui no contato do estúdio E nós vamos aí Estar aí atendendo os irmãos Na medida do possível Enquanto isso O irmão Jonathan Saraiva Já vai entrar aí no ar Já está quase entrando no ar Mas enquanto isso Enquanto nós vamos aguardar Ele entrar no ar Nós vamos ouvir aí um louvor E já voltamos então Já retornamos Vamos ouvir aí um pedacinho de um louvor E a gente já retorna Sentado à direita de Deus Coroado de honra e glória Deixo o esplendor de sua glória Pra morrer em meu lugar Ferido pelas minhas transmissões O castigo que me traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras E pelas suas pisaduras Fui sarado Tu és tudo para mim 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 Amado Jesus Amado Jesus Ferido pelas minhas transgressões O castigo que me traz a paz Estava sobre Ele pelas Suas pisaduras Fomos arados, fomos arados Tu és tudo para mim Aleluia Tu és tudo para mim Oh Deus Tu és tudo para mim Amado Jesus Tu és Senhor Tu és tudo para mim Aleluia Tu és tudo para mim Oh Deus Tu és tudo para mim Amado Jesus Aleluia 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 Glórias Glórias a Deus Como ser livre Pergunta Observar O que foi abordado Foi abordado dentro do contexto jurídico Eu estava convidado Eu estava convidado para esse programa também para a gente fazer uma interação mas não Eu não pude infelizmente Eu não pude infelizmente participar e na semana passada nós falamos também a respeito do que é a pedofilia de como funciona a mente do abusador inclusive trazendo a pedofilia como uma doença como uma patologia que precisa também de tratamento e que é causadora de diversos tipos de anomalias psicológicas. Que também tem explicação do ponto de vista neurobiológicas que também tem explicação do ponto de vista neurobiológico ou seja o indivíduo que pratica a pedofilia ele tem uma alteração no seu cérebro e também nós falamos do ponto de vista criminal né que a pedofilia ela é algo que ocorre na mente da pessoa primeiramente e depois ela é concebida através de atos de Que se configuram em crimes segundo a lei do nosso país mas também causa diversos tipos de prejuízos para as vítimas e é hoje então que nós vamos falar a respeito do que causa em uma vítima e como tratar esse assunto como resolver essa demanda da melhor forma possível Irmão de conta hoje o senhor vai trazer aqui uma fórmula que vai resolver os problemas de todas as pessoas que assistirem esse programa obviamente que não nós vamos falar de alternativas que existem para que uma pessoa possa exercitar isso e ela possa praticar e então experimentando essas essas possibilidades ir melhorando a sua vida com relação a esse assunto não quer dizer que a gente vai resolver esse assunto através de um programa naturalmente que isso não vai acontecer né irmã Tainé a gente vai aqui discorrer alguns assuntos é óbvio que no e no marketing da coisa a gente acaba usando ali de como resolver este trauma mas isso faz parte né a gente traz sobrecar as possibilidades as possibilidades as possibilidades existentes e se o indivíduo que foi então vítima de abuso conseguir aplicar conseguir praticar essas sugestões esses caminhos possíveis certamente haverá uma melhora na qualidade de vida ou Ou, quiçá, a cura, a superação deste trauma tão grave que envolve tantos fatores. Envolve a questão emocional, dentro de uma perspectiva psicológica, a gente sabe que essa pessoa fica ferida, isso depois causa prejuízos nos relacionamentos, na convivência com as pessoas, na subjetividade da pessoa abusada, enfim, uma série de transtornos são gerados pelo crime de abuso no ponto de vista principalmente da vítima. Então é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. A gente já deixa esse espaço antes de entrarmos no assunto propriamente dito, para que os irmãos possam participar, possam interagir, possam fazer perguntas. Se a irmã Tainé quiser aproveitar esse momento, irmã Tainé, os próximos minutos aí, para pedir que os irmãos divulguem essa programação, compartilhe esse link nos status, compartilhe a imagem nos status, compartilhe também com os seus contatos, os grupos, aí a equipe do Ombro Amigo também é muito importante, porque isso acontece muito dentro do contexto da drogadição, do contexto familiar de dependentes químicos. Então é muito relevante a gente falar desse assunto de forma geral, abrangente, mas também trazendo a brasa para o assado do Ombro Amigo, restaurando vidas. Então passo aí para a irmã Tainé fazer algumas considerações, depois a gente segue falando propriamente do assunto. Inclusive, irmão Jonathan, muitas pessoas, elas vão para as drogas, buscam a saída nas drogas para curar esse trauma. Inclusive, a gente vai conversar, quando tu vai ali atender alguém, tu começa a conversar, tu descobre que a ferida foi um abuso. Porque sempre tem a ferida, né? É incrível, sempre tem aquele ponto que gerou aquilo na pessoa, que gerou a atitude dela estar usando drogas. Ninguém vai usar drogas porque... Só por boa vontade de usar, né? Aqui está conosco a irmã Duda Rodrigues, a irmã Luciana Orestes, a irmã Camila Leonel, a irmã Givanildo Rodrigues, a irmã Juliane Jacques, a irmã Ana Cristina Trindade, também a irmã Elisandra, a irmã Roselaine, a irmã Alice Fagundes, a irmã Janaína, a irmã Eglai, a irmã Luiz Barbosa, a irmã Orlando, a irmã Roberto, a irmã Raíssa... Vou ter que ler rápido, nem vou poder ler o que eles escreveram, infelizmente, hoje, né? A irmã Raíssa, a irmã Celso, a irmã Franciane, a irmã Iremar, a irmã Iremar... Também aqui conosco. Então, eu quero convidar todos vocês que estão ouvindo essa programação neste momento, compartilhem essa programação. É muito importante compartilhar. Compartilha lá no grupo da família, compartilha lá nos grupos de... Quem sabe, tu tem um grupo ali de pessoas que não são cristãs. Compartilha, porque tem muitas pessoas que passam por essa situação e que, infelizmente, acabam não... Elas acabam não falando sobre isso, não tendo essa oportunidade de falar sobre esse assunto. Por quê? Porque as pessoas, elas têm medo de tocar nesse assunto, porque tem uma ferida lá dentro. E aí, a pessoa está com a casquinha ferida, mas está toda inflamada por dentro. E é mais fácil deixar ela assim do que mexer, né, irmão Jonathan? Eu vou deixar o meu contato aqui no chat para que os irmãos, então, possam enviar as suas dúvidas. Podem enviar aqui para mim. É 984-785-948. Podem enviar as dúvidas aqui para a gente. A irmã Maísa está pedindo aqui no chat. Coloquei aqui no chat. Viu a irmã Maísa, pode enviar a sua dúvida. A irmã Beatriz, irmão Gideão Moraes. O irmão Gideão casou. Fiquei sabendo que o irmão Gideão casou. Olha só, lá de Camacuã, irmão Jonathan. Tu conhece o Gideão? Claro que eu conheço o Gideão e eu não estou sabendo que o Gideão casou. Ouvi falar que casou, né? Não sei, né, irmão Gideão. Eu me alegrei por ti, né? Mas me avisa, então, que eu também não estou sabendo dessa novidade. A gente não fica sabendo de nada mais aqui. Mas tudo bem, né? Glória a Deus. Então, irmão Jonathan, é muito importante aqui. Até o irmão Celso colocou aqui, paz do Senhor a todos os ouvintes. Muito importante esses temas. Infelizmente, são tão presentes na nossa sociedade. Também a irmã Eremar diz assim, Paz do Senhor, ama esse programa. Glória a Deus. Que coisa linda. E é porque vocês estão aí que nós estamos aqui, né, irmão Jonathan? Porque nós queremos que você alcance a cura pra essa dor. É, verdade. Ah, não casei ainda. Tô namorando. Ah, tá. Ah, não. É, eu vi que tinha um movimento aí. Mas eu sabia que ele havia casado. Então, tá na iminência. Então, já tá quase. Já deu o primeiro passo aí. Irmão Jonathan, então assim, a pessoa que passa pelo abuso, como é que a gente vai notar, por exemplo, em uma criança que ela passou por um abuso? Porque a criança normalmente não vai falar, né? Quais são as reações de uma criança, por exemplo? É, a gente até inclusive comentou sobre isso no programa na semana passada que a gente fez juntos, né? E a criança, ela vai expressar através de comportamentos. Ela não vai conseguir falar sobre isso, porque ela tem essa limitação da expressão verbal, da comunicação através da palavra. Então, ela vai manifestar através de comportamentos, ela vai manifestar através dos desenhos, vai manifestar através de algum tipo de situação vivenciada no relacionamento, na escola, porque a criança não consegue se expressar tão bem. Então, seria algo bem específico, assim, tratar essa questão do abuso na infância, porque a criança normalmente, ela é manipulada pelo abusador, então ela não vai conseguir falar sobre o problema, mesmo que ela tenha essa capacidade cognitiva. Então, se torna bastante difícil de identificar o abuso na vítima que é um infante. A gente tem que ter todo um cuidado, toda uma atenção, tem que ser bem perceptível, estar sensível aos comportamentos do filho, da criança, né? Porque é, com certeza, um assunto que envolve uma necessidade afetiva muito grande. Os pais, os responsáveis precisam estar muito atentos para tudo que acontece, porque os maiores índices, né, de ocorrência por abuso está justamente voltado para as crianças, o índice de prevalência é em meninas, e também é comum que isso aconteça com mais frequência dentro do ambiente doméstico. Então, não é o estranho que vem de fora, que pega uma criança na rua e que faz, não. É, o pai, infelizmente, o avô, infelizmente, o tio, o primo, o irmão. Então, isso precisa ser muito bem analisado dentro de um contexto familiar, tá? Por quê? Porque os prejuízos que isso vai causar posteriormente na vida de uma vítima de abuso sexual, e detalhe, o abuso sexual, ele não está limitado apenas ao ato sexual. Então, se uma criança for aliciada, ela for tocada, se ela, sem o seu consentimento, for pega no colo e ela sentir que foi, né, de alguma forma ali atingida moralmente, ela já pode, então, estar dentro de um contexto de trauma psicológico, tá? Então, isso envolve muito cuidado, porque o transtorno que é causado por um abuso, ele é muito complexo de resolver. E o transtorno que é causado pela situação de abuso, a gente chama ele de transtorno do estresse pós-traumático. Na abreviação, é TEPT, também conhecido pela expressão inglesa de TPSD, que é nada mais, nada menos que um distúrbio de ansiedade também. Ou seja, a pessoa, após ter uma ocorrência, sofrido uma experiência de ato violento, que causou um impacto psicológico na pessoa, ela pode vir a desenvolver, então, este transtorno. E o que causa isso é justamente a percepção que o indivíduo ali, que foi fragilizado, que foi atingido, tem da situação. Imagina uma criança, ela não entende o que está de fato acontecendo numa situação de abuso, tá? Ela não sabe. Ela não tem consciência de que aquilo ali que está acontecendo é um erro, porque talvez ela não teve essa experiência, ela não tem ainda o seu cérebro... Uma orientação. ...para compreender isso, para assimilar que aquilo foi um ato de violência, uma violação da sua pureza. Então, ela fica muito perdida nesse caso, né? E aí, não acontece somente com crianças, naturalmente, isso acontece com adolescentes, com muita frequência, crianças, púberes e adolescentes. A adultez é muito mais raro, daí a situação já se configura mais para o estrupo e não o abuso. O abuso é porque você está ali numa situação em que não se há o controle, né? A pessoa violentada, ela não consegue se defender. Então, isso acontece com muito mais frequência na infância, na puberdade e na adolescência. E aí, depois que se instaura este transtorno de estresse pós-traumático, que a gente vai chamar daqui para adiante, para não ter que usar todo esse termo de TEPT, tá? Então, o TEPT, ele vai trazer muitos sinais e sintomas que vão ser tanto físicos quanto psicológicos, psíquicos. Por quê? Porque a gente já ouviu falar aqui algumas vezes da somatização. Então, algo que afeta o meu emocional, que desconfigura, digamos assim, as nossas emoções, vai, infelizmente, também interferir na nossa saúde física. Ou seja, problemas emocionais vão se evidenciar como sintomas físicos também, tá? E os sintomas que são comportamentais. Então, a gente vai dar uma pincelada rápida aqui em algo que a gente comentou na semana passada. Por exemplo, as pessoas que elas, infelizmente, passaram por esse trauma, elas acabam tendo que conviver com as memórias disso. Então, a pessoa, ela, quando menos espera, ela se dá conta de que ela teve uma experiência negativa no seu passado. E essas experiências, quando lembradas, elas assumem uma intensidade como se estivessem revivendo a situação do trauma causado pelo abuso sexual. Então, veja a gravidade disso, irmã Tainé, irmãos queridos que estão participando. A pessoa, ela já teve essa experiência há, talvez, 5 anos, 10 anos, 20 anos, ou, quem sabe, até menos tempo, ou ainda mais tempo. E, ainda assim, ela convive com essas memórias. E esse TEPT, ele vai continuar afetando a vida da pessoa enquanto ela não tratar isso. Pode durar anos, pode durar semanas e pode durar meses ou anos, se não for tratado. Então, o que que precisa entender? Que toda vez que uma pessoa que tenha passado por isso há um ano, há 3 anos, há 5, há 10, há 20, ou mais anos, pelo abuso, e ela lembrar, independentemente do tempo, e isso foi, inclusive, contestado pela ciência, através de uma pesquisa que foi realizada pela USP, que é a Universidade Federal de São Paulo, e eles, então, entrevistaram centenas de pessoas que haviam passado por essa situação de abuso sexual, e essas pessoas, elas, toda vez que lembravam, era como se estivesse no momento daquela ocorrência, daquela situação. É exatamente assim, é exatamente assim, irmão Jonathan. É, Matênia? Exatamente. A pessoa, ela sente como se ela estivesse vivendo tudo de novo. Por isso, tão difícil é falar sobre isso. Quem está ouvindo a programação que passou por isso, né? Nos ajude aí também, comente, faça seu comentário. Mas, realmente, assim, ó, quem passou por isso, toda vez que tu fala, dói. Toda vez que tu fala, até mesmo assim, uma lembrança feliz, por exemplo. Uma lembrança feliz, algo que te alegra. Quando tu pensa naquilo que foi bom pra ti, vem junto uma alegria, né? Sim. Que aí é uma questão do cérebro que tu entende melhor, né? E aí, quando tu fala desse trauma, quando tu não conseguiu perdoar, quando, porque tu tem que perdoar a pessoa, o abusador, né? Sim, sim. Não adianta, tu tem que perdoar. Tem que perdoar. Tu tem que perdoar. E, além, só que assim, se tu não conseguiu perdoar, se tu não conseguiu vencer isso, vai doer o resto da vida. E tu não vai conseguir seguir em frente, isso vai sempre estar travando a tua vida. Vai estar sempre te trancando aquilo ali. Eu sei porque a gente passou por isso, né? A irmã Roberta colocou, como vencer esse trauma? Porque esquecer, nós não esquecemos. Na verdade, quando tu perdoa, tu não tem uma, tu não perde a memória quando tu perdoa. Tu vai lembrar, mas não vai mais machucar, não vai mais te doer. Tu não vai mais reviver aquele momento com dor. Ao menos foi, foi essa vitória que Jesus me deu, né? Hoje eu consigo falar tranquilamente sobre isso, sem sentir aquela dor horrível. Sem viver aquele momento, sem sentir raiva daquela pessoa que fez isso. Claro. É porque, no teu caso, a irmã passou por um processo de cura divina através do perdão. Exatamente. Então, assim, uma situação que é muito comum é que as vítimas de abuso sexual, desse tipo de violência, é que as pessoas que foram agredidas, elas, na maioria das vezes, na grande maioria, inclusive, dados da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, mostram que mais da metade das mulheres, 50 e poucos por cento, não me recordo agora exatamente, mas vamos dizer que mais da metade das mulheres que sofrem abuso sexual, elas conhecem o seu agressor e têm contato com eles eventualmente. Então, imagine só, aquela menina que lá na sua infância, adolescência, foi abusada por um parente e daqui a pouco, em uma festa de família, em algum momento, em alguma situação, se revém. Como que essa pessoa vai alcançar essa capacidade de conviver com essa pessoa se ela não perdoar? Então, a pessoa precisa passar por esse processo de perdão. Agora, é algo muito difícil. É o ponto mais complexo na resolução deste transtorno chamado de transtorno de estresse pós-traumático. Por quê? Porque a pessoa, ela sofreu tanto com aquilo, os impactos foram tão grandes com aquilo, que ela foi prejudicada, inclusive, nessa área afetiva e emocional e não consegue perdoar. Ela tem dificuldade de perdoar até outras pessoas. Exatamente. Por quê? Porque ela vai culpar a mãe, vai culpar o pai, vai culpar a avó, o tio, alguém que era responsável por ela naquela situação, e ela vai retroalimentar todo o sentimento negativo daquela ocorrência lá atrás. Certo? Então, assim, imagina só, a menina, ela foi lá abusada na sua infância. Ela não vai conseguir, isso é para que os irmãos possam entender o que acontece acontece com a vítima de abuso. Ela, lá na sua infância, ela sofreu a violência, tá? Vamos supor uma criança com cinco anos, oito anos de idade, que ela não está passando pelo contexto de, isso no ponto de vista teórico, né? Em que ela enxerga o seu eu, ela não tem acesso ao seu ego, à sua individualidade. Aí, Tainé, a pessoa começa a crescer, tá lá com seus dez, onze anos, doze, tá entrando na adolescência, uma série de alterações hormonais, cerebrais, comportamentais, e ela agora não consegue mais lidar com aquele problema que ela teve lá atrás e começa a manifestar os sintomas, os sinais do prejuízo que aconteceu há anos atrás. Aí, ela entra na adolescência e ela colapsa emocionalmente. Tudo por quê? Porque essa pessoa, ela, no devido momento, na ocasião ideal, não tratou a situação. Ela teve a oportunidade de tratar isso lá atrás, mas como o contexto, a circunstância impediu ela de fazer isso, por quê? Porque ela estava subjugada, ela estava impedida, ela estava sendo manipulada e ela reteu tudo aquilo. Agora, ela tem uma retenção de todo esse sofrimento. Está tudo guardadinho dentro dela. E aí, entra aquilo que a irmã Tainé comentou, que é o fato da pessoa não conseguir falar. Por quê? Porque existem vários preconceitos, estereótipos em nossa sociedade, em que as pessoas pensam que serão julgadas por externar essa ocorrência. E aí, vão guardando. E aí, vão alimentando aquilo, vão ressentindo aquilo. E a tendência é que, se a pessoa não trata isso, seja do ponto de vista espiritual, buscando a Deus, clamando a Deus, entregando sua vida para Deus, entregando esse fardo para Deus, se essa pessoa não tivesse a capacidade de encontrar na palavra de Deus, encontrar na presença do Senhor, a libertação disso, ela precisa, então, de ajuda profissional. Porque um dos pontos mais importantes na visão natural é a terapia. Uma pessoa com um transtorno de estresse pós-traumático, que passou por uma violência sexual, ela, se não encontrou em Deus, na palavra de Deus, em experiências espirituais, a cura, ela precisa de terapia. Ela precisa fazer um tratamento profissional para isso. Irmão Jonathan, deixa eu te interromper um pouquinho, com licença. A irmã Alice Fagundes colocou aqui, ó, Jesus me curou da depressão que esse trauma me levou, mas sempre que há algum assunto que me lembra da situação, me dói, então prefiro evitar falar do meu passado. Então é importante buscar uma ajuda, uma ajuda psicológica, uma ajuda, até mesmo buscar o teu pastor, né, conversa com o teu pastor, só que às vezes, realmente assim, eu não sei, tu que é psicólogo, né, irmão Jonathan, mas a pessoa que passa por um trauma, não só essa questão do abuso, mas a perca de um ente querido, a impressão que eu tenho é que o cérebro morre uma partezinha do cérebro, sabe, parece que o cérebro já não produz mais aquele, o hormônio da felicidade, parece que a gente não, que a pessoa não consegue mais se alegrar, não consegue mais ficar feliz. Tocou naquele assunto, deu, acabou o dia. Acabou, deu, não, acabou, não dá mais pra falar, sai de perto, entendeu, muda de enfim, é essa a impressão, a impressão que eu tenho, entendeu, não sei se estou certa ou se estou errada, né, mas é essa a impressão que eu tenho. Outra questão, irmão Jonathan, por que que a pessoa muitas vezes ela não fala? Porque o abusador, em algumas situações, ele faz com que a pessoa se sinta culpada daquilo. Ele tenta, ele manipula a mente da pessoa que é abusada, da pessoa que passa por essa situação, de tal forma que a pessoa se sente também culpada por aquilo. Parece que a culpa é da pessoa que foi abusada, e o abusador, ele sabe trabalhar muito bem na mente da pessoa pra fazer com que ela se sinta dessa forma. É, então, o que que acontece, assim, existem várias formas de que a pessoa, ela retenha essa experiência, tá, irmã Jonathan? Então, digamos assim, o indivíduo A, ele vai compreender, assimilar essa experiência de uma forma. E o indivíduo B vai assimilar de outra diferente, porque aí entra a personalidade da pessoa, o temperamento dessa pessoa, vai entrar a intensidade da ocorrência dessa violência. Então, é muito individual, é muito peculiar de cada pessoa, a forma com que ela vai sentir o trauma e que ela vai buscar formas de resolvê-lo. Então, claro, a gente tá falando aqui de um contexto que é emocional, né? Como eu estava dizendo, se a gente considerar a questão espiritual, a gente vai colocar isso na presença de Deus e vai ser curado, assim como somos curados, e eu sempre digo, né, Mataine, não é de agora, de qualquer coisa. O poder que Deus tem, né, a vitória que Deus tem pra nós, não pode sair de lugar nenhum como sai de Deus. A autoridade que emana da palavra, da Bíblia, ela faz qualquer coisa, mas tem pessoas que não conseguem desfrutar desse milagre. Então, ela precisa entrar dentro de um processo que vai fazer com que as suas próprias ações, as intervenções que ela pode, que ela tem condições de fazer, para melhorar sua qualidade de vida. Então, veja um caso, tá? Vamos pegar um caso em que uma pessoa, ela foi abusada na infância, tá? E foi abusada por uma pessoa, né, de dentro do seu contexto familiar, e ela vivia com uma série de problemas por causa disso. Tais como fobias, síndrome de pânico, crises terríveis de ansiedade, porque ela viveu anos sem buscar resolver esse problema. Ela ficou lá, a sua vida, com esse problema retido e ela não colocou pra fora de forma alguma. Ela não colocou isso na presença de Deus, ela não orou, ela não jejuou, ela não conversou com seu pastor, com sua liderança. Ela vai carregar esse peso. Agora, um cenário em que essa pessoa passou por tudo isso, por todo esse cenário, na infância foi abusada por alguém, e aí ela fez o que tinha que se fazer dentro do ponto de vista espiritual. Ela buscou a Deus, ela aclamou, ela pediu um milagre, ela pediu pra Deus ajudar ela a superar isso, e ela não conseguiu. Eu, bom, agora eu tenho que fazer a minha parte. Eu fiz o mais importante primeiro, que era buscar recurso em Deus. Eu já orei por uma dor de cabeça terrível, mas a dor de cabeça não passou. Então, o que eu tenho que fazer? Vou tomar um analgésico. Eu contraí Covid, orei pra que Deus me curasse. Não fui curado, tenho que ir no hospital, fazer uma consulta, tomar azitromicina, ficar sob observação, em quarentena. É isso. O recurso principal é sempre Deus, é sempre o espiritual. Não deu certo? Não tive fé suficiente? Deus não queria agir? Amém? Então, agora, a minha ação, ela deve estar voltada para aquilo que eu posso fazer. Então, vamos lá. Uma pessoa que ela ficou fragilizada, ela está agora doente por causa desse trauma. Ela desenvolveu depressão, síndrome do pânico, transtorno de estresse pós-traumático, vai vir junto com esses demais, porque aí o que acontece? Existem as comorbidades, nós já falamos sobre isso aqui também, em programas anteriores. Então, tem lá o transtorno que é a identificação de alguém que sofreu uma violência sexual. Mas esse transtorno vai ficar isolado, ele vai vir com uma depressão junto, uma ansiedade, pode vir uma síndrome do pânico, essa pessoa pode desenvolver transtornos de personalidade, como borderline, como bipolaridade, que também são outras patologias vinculadas a esse tipo de ocorrência. Então, ela vai precisar primeiro buscar ajuda profissional, ela tem que buscar um psicólogo. E aí ela buscou o psicólogo, esse profissional vai fazer o diagnóstico, vai identificar o porquê que isso está acontecendo, vai orientar essa pessoa a tomar algumas atitudes, a mudar algumas ações, que eu já vou falar aqui em seguida, sendo necessário esse profissional, ele vai fazer uma avaliação psicodiagnóstica e encaminhar esse indivíduo para um tratamento medicamentoso, sendo necessário. Ela vai tomar um medicamento que vai ajudar ela a controlar a ansiedade, porque essa pessoa já não está conseguindo dormir mais, essa pessoa não consegue confiar nas pessoas, ela tem crise de ansiedade, ela vive depressiva, insônia, hábitos alimentares desfuncionais, a pessoa não tem bons relacionamentos, ela só quer ficar em casa. Então, ela precisa de um medicamento para ajudar ela a fazer aquilo que ela não está conseguindo. Depois o medicamento sai. Entra o processo de intervenção com o medicamento, mas ele sai depois que a pessoa consegue superar isso por conta própria. Aí, se a pessoa agora entrou nesse ritmo, ela já tende, irmã Tainé, a desfrutar do benefício. Por quê? Porque agora ela não está mais com aquilo oculto, ela não está mais com aquilo travado, ela não está mais passiva, ela tomou uma decisão. Agora ela tem a consciência de que, olha, eu não estou mais negando o meu passado, o meu sofrimento, a minha dor, eu quero resolver esse problema, eu quero encontrar uma solução. Então, a partir do momento que a pessoa dá o primeiro passo, ela já começa a sentir o alívio. E aí já começa o processo, então, de superação do trauma, porque ela já agora não está mais obscurecida no universo da sua dor psíquica. Ela agora já quer mudar, ela já quer ter uma nova vida, ela já enxerga a esperança, sabe? Então, esse é o primeiro e o mais importante passo. Depois, virão muitas outras ações, tais como o confrontamento, o enfrentamento dessas situações. Existem casos, Tainé, que eu já tive que levar a pessoa abusada, meus clientes, a ir ter com o abusador. Imagina isso. Meu Deus. Imagina. Quem sofreu o abuso, estava lá alimentando durante anos o rancor, a mágoa, o ódio, a raiva daquele indivíduo. E estava trancado aquilo dentro dela, só ressentindo. Teve que ser conduzida a ir lá diante do criminoso e pedir para ser perdoada por tudo que sentiu durante esses anos. Imagina, pedir perdão... Para quem abusou. Para quem abusou. E também perdoar essa pessoa, se colocar na posição dizendo assim, eu estou aqui para te perdoar. Tu falhou comigo, tu estragou minha vida, tu prejudicou minha história, mas eu estou aqui para te perdoar. A nobreza de uma ação como essa já causa no indivíduo um impacto positivo. Porque, ou seja, agora eu não estou mais obsoleta diante disso, não estou mais neutra diante disso. Eu fui lá, eu tomei decisões, eu agi, eu perdoei, fui perdoada. Imagina, isso é lindo. E a pessoa reconhece isso. Entende? Então, tem muitas outras coisas. Daí, claro, a gente vai falando aqui. Temos alguma participação aí, irmã Tainê? Alguma observação? Tem aqui... Muitas pessoas estão entrando, graças a Deus, né? Acessando aí, compartilhem o link. A irmã Francielle Bittencourt aqui conosco. O nosso coordenador, irmão Paulo Tadeu Vargas. Glória a Deus pela vida do irmão Paulo. A irmã Carla também conosco. Irmã Ângela Maria. A irmã Roberta aqui também. É muito importante. Por quê? Porque, irmão Jonathan, esses assuntos são muito importantes. Porque a pessoa, ela não consegue seguir a vida dela. Não consegue ter uma vida espiritual plena. Por exemplo, a gente que trabalha com droga dependente, tá? Uma pessoa que foi abusada, não conseguiu perdoar, não conseguiu... Tem ali... Tem o... Tem... Como é que eu vou dizer? Tem esse ponto na vida dela que ainda tá preso. Ela não recebeu libertação nisso. Ela não consegue, por exemplo, tratar com um dependente químico. Ela não vai conseguir conversar com uma pessoa. Ela não vai conseguir receber tudo de Deus pra vida dela. Ela vai atender um dependente químico na mesa, por exemplo. E aí ele começa a fazer, a conversar e a fazer confissões ali. Tu já pensou? O que que acontece, irmão Jonathan? O que que vai gerar nessa pessoa que não foi curada? Não, sem dúvida. Então, assim, a questão do abuso... Nós temos recebido testemunhos da maneira que Deus tem agido através dessas programações. E pessoas sendo realmente curadas através destes assuntos que são abordados. E essa questão do abuso, a pessoa, muitas vezes, ela não consegue sequer se relacionar com o próximo por causa disso. Se torna um... Eu tô cuidando as palavras, né? Mas torna meio que um bichinho aquado, entendeu? Ah, eu não vou me aproximar muito, senão eu vou me machucar. Eu não vou abrir meu coração porque essa pessoa vai me fazer mal. Principalmente quando o abuso, ele vem de alguém que é uma autoridade. Quando o abuso vem do pai, vem de um padrasto, vem da mãe, vem de uma madrasta, enfim. É algo que torna aquela pessoa... Cria uma repulsa às autoridades na vida dessa pessoa. É, então assim, voltando ali a essa questão, irmã Tainê, e até tem um comentário ali que eu li no chat. Da irmã Alice, né? Não, foi de outra irmã. Ela comentou a seguinte questão. Como... Irmã Roberta. Isso. Como vencer esse trauma? Porque esquecer, nós não esquecemos. Bah, eu já tinha lido. Tu não prestou atenção, irmão de hora. É, porque... Não, mas é o que eu não tinha respondido. Agora eu tô respondendo. Ah, sim. Então, esse comentário, ele tem algo muito interessante pra nos fazer refletir aqui. Pensa, por exemplo, numa cicatriz, tá, irmã Roberta? Porque uma cicatriz, ela tá ali, ela faz parte do nosso corpo e nós vamos morrer com ela, provavelmente. Eu tenho cicatrizes no meu corpo que eu tenho desde a minha infância e vão ficar aqui até eu morrer, provavelmente, do jeito que elas estão. E a questão é que, por vezes, assim, a gente olha pra aquela cicatriz e a gente sabe até o que aconteceu lá na época. Eu tenho uma aqui no meu ombro que eu lembro que eu caí de moto. E eu tenho uma na minha panturrilha que eu lembro que eu caí de bicicleta. Enfim, eu tenho umas nas mãos aqui dos dentes de algumas pessoas. Eu sei, né, que foram por causa de brigas na minha época de mundano. Então, como eu brigava muito e tinha essa questão, socava um dente e ficava as marcas. Então, eu tenho uma cicatriz aqui na minha mão de dentes de pessoas, inclusive. Eu sei o que aconteceu ali. Foram situações ruins que eu vivi na minha vida sem Deus. Foram dores que eu passei por um acidente, por exemplo. Porque eu fiquei dias acamado, com febre, quando eu me acidentei de moto. Esse que danificou o meu braço aqui em cima. E aí, eu olho pra aquela cicatriz e eu lembro do que aconteceu. Só que eu não tenho mais a dor. Foi o que a irmã Thayne comentou antes. Eu não tenho mais a dor daquilo. Tenho a memória do que aconteceu, mas eu não sinto mais o que eu senti lá. E é isso que nós temos que entender sobre o trauma do abuso. A pessoa, ela pode, sim, superar a dor. Não quer dizer que ela vai esquecer aquilo. Mas ela não vai mais olhar pra aquela lembrança e sentir a dor daquilo. E é isso que se tem que ter. Porque eu olho pra minha vida de drogadição, quando eu era usuário de drogas. Quando eu pensava em droga, eu queria usar. Eu ficava noites acordado. Eu roubava, eu violentava, eu vendia as minhas coisas. Eu gastava todo o meu dinheiro. Que lembrança horrível. Que memória terrível. Do que eu passava lá. Eu lembro, mas não me dói mais a memória que eu tinha e a vontade que eu tinha de usar droga. Então, agora, a questão é essa. Que eu preciso traçar formas, irmãos, de resolver o que me machuca. Não é só a memória. É quando eu lembro, aquilo me machuca em que nível. Aquilo me dói em que nível. Sabe? É isso que eu preciso, então, considerar a partir do momento que agora eu estou tratando isso. Então, deixa eu retornar aqui pra traçar essa linha processual. A pessoa, ela começou a tratar, ela já está resolvendo o problema. Ela já entrou nesse processo de fazer acompanhamento profissional. Melhor, voltando lá. Ela primeiro buscou a Deus. Fez o que tinha que fazer do ponto de vista espiritual. Ela investiu. A liderança dela, os pastores, acompanharam. Não resolveu como ela gostaria, então ela tem que ir para um outro caminho. Então, ela vai buscar lá o profissional, se necessário, vai tomar a medicação. Se necessário, vai pedir perdão para o abusador. Meu Deus, parece uma coisa inconcebível. Mas, na terapia, esse incentivo, ele existe. Ele é muito produtivo. E os resultados são maravilhosos. São lindos. É uma libertação. E depois vem outros. Claro, tem muitos outros, irmã Tainé. É uma libertação, né, irmão Jonathan? Sim. Tu consegue te livrar daquela dor. A dor, ela sai. E, nesse caso, quando é essa questão, a nossa saúde mental vale qualquer coisa, né? Vale muito mais do que a soberba de não querer ir lá e resolver a situação. É, e nesse caso, nem é a soberba, sabe? É mais do que a questão da soberba. Tem um pouco disso também, mas tem muito... É tudo isso, irmã Tainé. É muito difícil pensar com a mente da vítima. Mas ela não quer ter que falar sobre isso, porque ela não quer ter que viver a intensidade. Não tenho nenhuma das pessoas que eu atendi hoje para lidar com esse trauma, Tainé. Que não tenho chorado compulsivamente no momento da consulta. Não tem. Porque a pessoa, toda vez que ela revive isso, ela se sente a dor. Quando não é tratado. Quando ela não tratou, ela não entrou nesse caminho, ela vai viver aquilo intensamente. E é justamente por isso que ela precisa entrar, porque ela tem que colocar isso para fora, ela tem que se expressar, ela tem que se aliviar disso. Então, quando a pessoa, ela entra nesse caminho da intervenção, em onde ela confronta essa dor, onde ela agora passa a ver aquela situação de outro viés, ou seja, ela muda a sua perspectiva. Ela começa a ressignificar a sua dor. E esse é um processo muito individual. Mas, por exemplo, tem casos de pessoas que, por terem sido abusadas, elas acabaram desenvolvendo problemas de ordem conjugal. Nas relações íntimas, por exemplo, tem dificuldades de se relacionar, de ter confiança no marido. E isso precisa ser contextualizado. A pessoa não pode ver isso como algo natural. Tá, eu sou assim, essa é a minha vida. Não, não é essa a vida da pessoa. Ela tem que buscar o melhor para si. Ela tem que buscar qualidade na sua vida. E isso inclui todas as áreas. A espiritual, a emocional, a física, a relacional, a social, a biológica. A pessoa tem que entender que ela pode, sim, agir. Então, assim, se eu fosse fazer um resumo, porque a gente tem cinco minutos até as sete e trinta, a pessoa precisa agir. Ela precisa... Vamos responder o tema desse programa de hoje. Como superar este trauma? Agindo. Essa é a resposta. É não ficar nessa condição passiva, esperando algo acontecer. Refrisando. A pessoa já orou, já jejuou, já conversou sobre isso com seu pastor, sua liderança. E essa pessoa, ao longo dos anos, não conseguiu encontrar o equilíbrio para isso ainda. Então, ela tem que partir para um outro caminho, que é o envolvimento com um contexto profissional, buscar um psicólogo. Sendo necessário, o psicólogo vai encaminhar para o tratamento com medicamento. Essa pessoa, ela vai começar a tomar decisões. Ela vai lá, ela vai ressignificar essa dor. Ela vai perdoar e ser perdoada. Ela vai começar a olhar cada área da sua vida. Ou seja, a minha vida foi prejudicada aonde? No relacionamento com os meus filhos? Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso fazer isso, isso e isso. O meu relacionamento com o meu marido? As minhas relações íntimas foram prejudicadas. Qual é o problema? É esse. E o que eu preciso fazer? Isso e aquilo. Eu estou com depressão. Me causou depressão e eu sinto que é por causa dessas memórias. Então, vamos tratar a depressão. Vamos resolver os dilemas da rotina, do contexto de vida dessa pessoa, do contexto familiar dessa pessoa. Estou ansiosa. Então, vamos tratar essa ansiedade. Tenho crise de ansiedade. Sou. Estou angustiada. Vivo uma vida acelerada. Sou uma pessoa descontrolada. Não tenho controle das minhas expressões. Eu sou avoado. Eu sou uma pessoa que não me expresso. Sou introvertido. Sabe? Eu sou uma pessoa que eu não consigo progredir na vida. Eu tenho dificuldades. Eu não vejo alegria de viver, de existir. Então, esse é o problema. Eu identifico a demanda para depois eu começar a ir trabalhando isso, resolvendo isso. Por quê? Porque cada indivíduo vai assimilar essa experiência de uma forma. Agora, reitero, o que é necessário é agir. É não ficar nas trevas do silêncio. Não viva a dor do silêncio. Fale, trate e seja curado desse trauma. A irmã Nara Ortiz colocou aqui no chat, ó. Eu tive uma crise de ansiedade. Hoje estou me tratando com psicólogo. Estou me sentindo melhor. Glórias a Deus. Aqui é o irmão Celso Cavaleiro. Diz a irmã Tainé. Eu entendo que um acompanhamento com psicólogo é importante ainda mais quando dosada a palavra de Deus. Mas se o filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. A irmã Roberta também faz um comentário aqui. Ela diz que é difícil. Tu ter que falar sobre o trauma. Porque tu vai ter que viver esse trauma tudo de novo. É um processo doloroso. Mas assim, ó. É melhor tu viver esse processo ali de uma vez do que tu carregar o resto da tua vida essa dor. É a melhor coisa que tem. É tu resolver isso logo. Resolve logo e segue a tua vida. Porque isso é que nem uma pedra que fica te amarrando. Que não deixa tu sair do lugar. Tu fica ali parado naquele mesmo lugar. Tu não consegue prosseguir. Tu não consegue. Tu fica estacionado. Tu sempre vai ter essa pedra ali te segurando. Infelizmente é uma realidade, né? Irmão Jonathan, acabou o nosso horário. Daqui a pouquinho tem EBD. Precisamos organizar aqui o estúdio. Meu Deus do céu. Então, não sei se podemos fazer aí uma parte 2 futuramente. O que os irmãos que estão ouvindo a programação acham. E quem quiser uma ajuda, quem quiser conversar com o irmão Jonathan, nos procurem. A gente passa aí o contato do irmão Jonathan pra ajudar um horário, né? Irmão Jonathan, bem importante, né? Amém. Claro, com certeza. Fico à disposição. Só uma palavra, só uma frase com relação a isso. Quando começa a mexer nisso, vai doer de fato. Vai doer. Mas vai doer pra curar. É que nem o mertiolate. Quando eu falei daquela ferida ali, Tainê, um minutinho só pra falar isso. Quando eu falei desse ferimento que eu sofri, eu me lembro que quando eu caí, eu recém tinha feito uma tatuagem no meu braço. E quando eu caí, eu não quis mexer na ferida por causa da tatuagem. E ela ficou com terra dentro. Olha só. Ela ficou com terra dentro. E aí, foi cicatrizando e ficou com terra dentro da ferida. O que eu tive que fazer? Abrir a ferida pra tirar a sujeira. Doeu bem mais se tivesse resolvido na hora. Não, quando eu mexi nela, foi pra quê? Foi pra curar. A dor que eu tive que sentir depois foi pra curar. Então, essa dor que é sentida quando se fala no objetivo de... Não vai ficar falando pra qualquer pessoa. Naturalmente. Isso não é um assunto que se fala pra qualquer pessoa. Mas quando se fala com o objetivo de tratar, esse tratamento é pra cura. Então, pensa o seguinte. Vai piorar primeiro, antes de melhorar. Mas vai melhorar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Bah, a gente poderia ficar falando aqui horas e horas, mas tem que... Tem que encerrar. Amanhã tu vai estar no programa do meio-dia, irmão Jonathan. Boa. Ô, Glória. Então, amanhã, meio-dia, neste mesmo canal, assista, ouça o irmão Jonathan Saraiva falando aí das coisas de Deus, né? Ele vai trazer algum tema, não sei como é que vai ser. Mas vamos encerrar essa programação, já estamos atrasados, então. Irmão Jonathan, muito obrigada pela participação. Pessoal aqui pedindo parte 2. Vamos ver aqui pra agendar aí uma parte 2, então. E precisamos encerrar, irmão Jonathan. Amém. Vamos encerrar, então, com paz, oração e união. Muito obrigada, irmão Jonathan. Deus abençoe. Paz, Senhor, a todos que estão conosco. Deus abençoe. Deus é tão grande, Ele pode mudar tua vida. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.